Música Solta a batida que a luz chegou Se concentra agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, derro o chão Tentação Fique, provocação Quero ação, pregação Mexendo um botão Subindo um botão Metendo um botão Metendo um botão Imaginação, tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a amarrar Hoje eu saí de casa pra regular Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas eu vou sentar Olha aqui pra Rossi Solta a batida que a luz chegou Se concentra agora Se quer me ver rebolar sem pudor Demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, que tentação Chega em provocação, eu quero ação, pegação Mexe como o meu domingo, o meu domingo Metendo a imaginação, que tentação Eu sou dessa que joga e não para E quem faz o que pensa é só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra revolver Eu vou sentar, mas você só pode olhar Eu vou sentar, mas você só pode olhar Eu sou dessa que joga e não para E quem faz o que pensa é só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra revolver Eu vou sentar, mas você só pode olhar Eu vou sentar, mas você só pode olhar Eu vou sentar, mas você só pode olhar Eu vou sentar, mas você só pode olhar